Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, bom dia pra você que é de dia, boa tarde pra você que é de tarde e boa noite pra você que é de noite. Tudo bem com vocês, gente? Espero que sim, se não tiver, vai ficar. Se Deus quiser, ele há de querer, não é isso, gente? Gente, essa é uma das resenhas mais perdidas aqui no canal, aqui no direct, né? Que é do seu Marcelino, gente, seu Marcelino Colatino, isso. É um nome que eu nunca tinha visto na vida, mas eu vou começar do comecinho, que eu comecei a ver os vídeos dele lá atrás, sabe? O seu Marcelino, gente, ele trabalha em um sítio, é um homem trabalhador, sim, isso, né, gente? Não deve tirar dele. Aí resolveu fazer o canal, lembrando que outra pessoa da família dele fez um canal antes dele e depois ele fez. E o canal dele deu muito certo, tem quase um milhão de inscritos, as visualizações dele é muito boa, sim, mostra a roça. Uma coisa que eu não entendi lá, gente, foi o que o seu Marcelino fala. A gente não entende quase nada. E do seu Marcelino, ele fica, gente, incentivando outras pessoas a terem canal também. Por quê? Porque ele tá vendo que tá rendendo bom dinheiro pra ele, né? Mas tem um porém, gente. Lá todo mundo da família dele tem canal. Isso. E uns são uns encostados, né, dizem assim, ah, eu não posso trabalhar porque eu tenho dúvida na coluna. Outro tem asma, outro tem dor na perna, outro tem dor na preguiça, né? E assim vai o Tutu. E ele, gente, fica divulgando canais, sabe? E o que ele mostra ali no canal dele? Que o YouTube é fácil pra ele, né, na cabeça dele. Porque ele teve sorte. É que o YouTube é fácil, que o YouTube dá dinheiro. Aí ele fica incentivando as outras pessoas a terem um canal no YouTube. Porque a família dele, gente, todos têm canal no YouTube. Até vizinho tá tendo canal no YouTube. Vocês acreditam nisso? É a fábrica do dinheiro fácil, né? É a fábrica do dinheiro... Às vezes a pessoa estuda, passa anos na faculdade e não ganha nem a metade do que ele ganha. Porque ele tá ganhando muito bem, gente. E os familiares dele também. Aí você me pergunta, Mica, lá tu achou que tem algum conteúdo? Gente, não tem. Não tem. Mostrar a pessoa trabalhando. Eu... É um canal que, pelo menos, assim, eu não assisto, tá? Sabe? É um canal que eu não... Não vai me acrescentar em nada na minha vida. Aí você vem dizer, mas você falou que ele é trabalhador. Sim, gente. Ele parece que é o único que trabalha ali, faz as coisas. Pra ele é conteúdo, né? E pra quem gosta... Porque o problema no YouTube, gente, é que as pessoas gostam de ver... Coisas simples, sabe? Muita gente cresce assim, mostrando esse tipo de conteúdo. Principalmente conteúdo na roça. E o que que acontece? E ele viu que aquilo tá dando dinheiro. É um dinheiro fácil. Porque é um dinheiro fácil. Não ouviu dizer que é dinheiro difícil? Que não é, gente. A pessoa abrir uma câmera pra gravar cada bobagem e ter milhões de visualizações. Eu não sei se vocês concordam comigo. Mas se vocês... Eu quero muito, gente. Que vocês dêem a opinião de cada um de vocês aí. Lá, gente, só falta ter... Ter canal, papagaio. Não sei se eles têm papagaio, mas eu acho que não. Mas se tivessem um papagaio, eu teria canal também. Família encostada, né? Família preguiçosa, gente. Preguiçosa, sim. Que ali virou tipo que uma fábrica, sabe? Fábrica do YouTube. Onde cada um tem um canal. Tá ganhando dinheiro sem precisar trabalhar. Sem precisar tá no pesado. Aí tem muitas pessoas que falam assim. Ah, mas é porque eles são... São lutadores. São guerreiros. Gente, guerreiro. É quem acorda 5 horas da manhã, 6 horas da manhã pra ir trabalhar. Vai pegar ônibus. Ônibus, desculpa, gente. Vai pegar ônibus. Fica 8 horas, 12 horas em pé. Trabalhando direto. Chega em casa morto, descansado. Isso sim, gente. Isso sim, luta. Mas não uma pessoa que ganha dinheiro no mole. Eu fiz uma resenha ontem. Uma pessoa entrou e falou assim. Ah, mas fulano é lutadora. Fulano é uma guerreira. Ah, é muito fácil você abrir um vídeo. E se vitimizar pras pessoas terem pena de você. E quando dá sorte, né? O pessoal vê e gosta, compartilha e dá certo. E lembrando, gente, que eu não estou falando mal. Tem pessoas que me pedem resenha. Aí quando eu dou minha opinião, as pessoas acham ruim. Mas não é pra achar ruim, não, gente. Como eu falei pra vocês. Ele é um... Um pessoa que parece que é uma pessoa trabalhadora, né? Seu Marcelino. Mas ele parece que é bem espertinho, viu? Tem pessoas dizendo. Ai, o seu Marcelino é um homem ingênuo. Ai, gente, de ingênuo ele não tem nada, sabe? De bobinho, nada. Não tem nada. Tanto que ele incentiva os familiares, vizinhos a terem canais. Por quê? Porque tá dando uma renda boa. Tá entendendo? Se não tivesse dando uma renda boa. Eles lá queriam nada, gente. Eles lá estariam fazendo isso? E sempre tem um cundô aqui, o cundô ali. Um não pode trabalhar. Vocês já perceberam, gente? Que tem muita gente que abre canal se vitimizando, dizendo que não pode trabalhar. Será que não pode vender o doce? Será que não pode fazer um bolo pra vender? Será que vai morrer se fizer um bolo ou fizer uma coisa assim? Ah, me poupe, nos poupe. E se poupe, né? Vamos associar a direita e colocar a cabeça no lugar. Nem todo mundo que é pobre ou vive na roça, como o seu Marcelino, é ingênuo. Não, gente, claro que não é. E lembrando, gente, que eu não estou dizendo que ele seja uma pessoa ruim. Não, de maneira nenhuma. Ali da família, eu acho que o melhor é ele, né? Todo mundo tem defeito. Quem não tem defeito? E a pessoa ser esperta é defeito? Não, gente, não é não. Não é de jeito nenhum. O defeito é você se vitimizar pra fingir ser uma pessoa que você não é. Pois é isso, gente. Se vocês gostaram, dá um joinha. Se inscreva no nosso canal. Que eu vou agradecer imensamente do fundo do meu coração. Lembrando, gente, que eu estou fazendo estes vídeos assim. Porque eu cheguei quase nesse antes. Morrendo descansada. Tomei só um banho, almocei. E estou deitada gravando pra vocês, tá bom? Beijão. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Que o Pai do Céu abençoe a vida de vocês grandemente, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, tchau. E aí